A mecânica Power Diesel é especializada em veículos da linha Diesel Leve, vans e picapes, toda a linha Flex, como motor, câmbio, diferencial, soldas em alumínio e inox, Santo Antônio e mais, preparação em veículos turbo, fazemos também alinhamento, balanceamento, cambagem e montagem de pneus. Mecânica Power Diesel, nós estamos com você, Rua Rubens Fleury da Rocha, 660, no Parque das Árvores. Precisando daquele sofazão sob medida? Ou fazer a reforma do seu estofado com garantia e qualidade? Venha para Estofados Rigoni. Aqui você vai encontrar cama box, cabeceiras, poltronas, puffs, almofadas e cadeiras. Estofados Rigoni. A sua satisfação é o nosso maior objetivo. Rua Azevedo, Portugal, 800, Centro, em frente a Comercial Oeste. Boxcar Mecânica Automotiva. Excelências nos serviços de motor, suspensão, revisão de correia dentada, troca de óleo, caixa de câmbio, cabeçotes, descarbonização, freios, alinhamento, scanner, diagnóstico e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender. Boxcar Mecânica Automotiva. Avenida Manoel Antônio, 522, próximo ao CTG, na Vila Bela. Boxcar Mecânica Automotiva. Boa noite, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Começa agora pela TV Araucária, canal 18 de Guarapuava, o programa Rancho de Chão Batido. Com o melhor da música gaúcha, o melhor da música fandangueira. E assim nós vamos até as 13h15, com o melhor da música gaúcha, porque aqui é TV Araucária, canal 18 de Guarapuava. Há mais de 27 anos, sempre levando a melhor programação até você. Meu abraço para você do centro de Guarapuava, a todos os bairros, a todos os municípios, os vizinhos e os mais distantes, todos os nossos internautas, você do Paraná e de todo o Brasil, que nós acompanha. O nosso abraço, daqui a um pouquinho nós vamos mandando os nossos abraços aí, tá certo? Na abertura do programa, mandamos um abraço para a Glaucia, em Chapecó, e o Bruno. Desejamos um bom final de semana para vocês aí, tá certo? Mandamos um abraço na abertura do programa também para a Dona Rosa, lá no Rio de Janeiro. Também a Lina, em Portugal, e a sua família, tá certo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir a parte musical do programa. Bem alegre e bem animado, vai lá para o Neuto Apolinário, para quem não sabe, a Celaria e a Pataria do Neuto. Um abraço, Neuto, a todos os funcionários, e a todos os clientes e amigos, e também a sua família. Tá certo, Neuto? Vamos abrir a parte musical do programa. Vamos trazer aí, vamos trazer o grupo Fogo de Chão, com a música O Saudade Depois, Oswaldir e Carlos Magrel. Um intervalo comercial, na sequência tem muito mais. Desperta a sede de um taura, o cheiar de uma chaleira, E o brilho da estrela d'alva, replante a luz que encandeia, Lembrando o brilho dos olhos, e o verde do teu olhar. A aurora chega no rancho, mateando com a solidão, Saudade vem sem aviso e descompassa o coração. Oh, saudade, faz ela voltar pra cá, O meu rancho tá escuro, sem a luz do teu olhar. Oh, saudade, faz ela voltar pra cá, Se você disser que vem, vou correndo te buscar. Vem de lá, meu parceiro, e canta junto essa saudade, Deixa pra mim! É triste matear solito, quando já se teve alguém, Perco a sede e largo a cuia, pois nenhuma me convém. Meu mate já está lavado, de tanto te esperar, Nas pratas da poesia, nessa ânsia de voltar, O rancho já está prontinho, pra quando você chegar. Oh, saudade, faz ela voltar pra cá, O meu rancho tá escuro, sem a luz do teu olhar. Oh, saudade, faz ela voltar pra cá, Se você disser que vem, vou correndo te buscar. Se você disser que vem, vou correndo te buscar. Desastros cegos Desastros cegos Desastros cegos Meus desastros secos sentam na varanda Pra matear saudade nesta solidão Cada pôr de sol dói feito uma brasa Queimando lembranças no meu coração Vem a lua aos poucos iluminar o rancho Com estrelas frias que se vão depois Nada é mais triste neste mundo louco Queimar tinha consciência de quem já se foi Que desgosto mate cevado de mágoas Pra quem não se basta pra viver tão só A insônia do catri para a madrugada Neste fim de mundo que nem Deus tem dor Meus desastros secos sentam na varanda Pra matear saudade nesta solidão Cada pôr de sol dói feito uma brasa Queimando lembranças no meu coração Então me pergunto nesse desartido Se este é o meu destino Todo desencanto para um só campeiro Que de tanto amor se desconsolou Que desgosto mate cevado de mágoas Pra quem não se esqueceram no meu coração Pra quem não se basta pra viver tão só A insônia do catri para a insônia A insônia do catri para a madrugada Meus desastros secos sentam na varanda Pra matear saudade nesta solidão Cada pôr de sol dói feito uma brasa Queimando lembranças no meu coração Meus desastros secos sentam na varanda Pra matear saudade nesta solidão Cada pôr de sol dói feito uma brasa Queimando lembranças no meu coração Música que nós regravamos em 1988 Primeiro LP A linda música, canção chamada Um Pito Olha, guri, veja lá o que estás fazendo Depois que fores é difícil de voltar Aceite um pito e continuas remoendo Teu sonho, moço, deste rancho abandonar Olha, guri, lá no povo é diferente E certamente faltará o que tens aqui Eu só te peço, não esqueças de tua gente De vez em quando mando uma carta, guri Se vais embora, por favor, não te detenhas Que assim não vais ver a lágrima insistente Que molha o rosto do teu velho, meu rapaz Se vais embora, por favor, não te detenhas Sigas em frente, não olhes para trás Que assim não vais ver a lágrima insistente Que molha o rosto do teu velho, meu rapaz Olha, guri, pra tua mãe em cabelos brancos E pra este velho que te fala sem gritar Pesa teus planos, eu quero que sejas franco Se acaso fores, pega o zaino pra enfrenar Olha, guri, leva uns cobres de reserva Pega uma erva pra cevar teu chimarrão E leva um charque que é pra ver se tu conservas Uma pontinha de amor por este chão Se vais embora, por favor, não te detenhas Se vais embora, por favor, não te detenhas Que assim não vais ver a lágrima insistente Que molha o rosto do teu velho, meu rapaz Se vais embora, por favor, não te detenhas Se vais embora, por favor, não te detenhas Que assim não vais ver a lágrima insistente Que molha o rosto do teu velho, meu rapaz Que assim não vai você Quem vai você Quem vai você O restaurante Plaza Venezuela oferece o que há de melhor em comida caribenha. Servemos comidas típicas da Venezuela e aquele delicioso café da manhã. E mais lanches, porções, pizzas e marmitas. Nosso horário de atendimento é das 8 da manhã até as 23 horas. Estamos no iFood e temos delivery. Então, vem agora para o Plaza Venezuela Restaurante. Avenida Presidente Castelo Branco 690, bairro Morro Alto, Guarapuava. A Sinal Verde oferece os melhores serviços em recuperação de para-choques, polimento, vitrificação, cristalização de faróis, pequenos retoques e sala de espera para o cliente. Então, bateu, riscou ou quer dar aquele talento em seu automóvel? Vem agora para a Sinal Verde. Rua Engenheiro Lente, 717 no Conradinho. Restaurante Aeroporto. Aberto diariamente. Servimos café colonial de segunda a sábado. Almoço e jantar. E mais lanches e porções. E aquele chopp geladinho. Servimos marmitex. E aos sábados, deliciosa feijoada. Restaurante Aeroporto. Nossa família servindo a sua. BR-277, quilômetro 350. No trevo de acesso para Pinhão. Então, Tais, estamos de volta no programa Rancho de Chão Batido. E nós estamos transmitindo o programa aqui da Praça da Igreja Ucraína, né? Tá certo? Um abraço pessoal aqui da Santa Cruz. E por aqui tem um pessoal que estão fazendo suas caminhadas por aí, né? E também passou por aqui, fez uma visita. Nós cumprimentou aqui a Lilia, que mora em Ponta Grossa. Um abraço Lilia e também a todos os seus familiares. Ela falou que trabalha na prefeitura de Ponta Grossa, né? Então, um grande abraço. Com certeza ela está, nós assistindo lá, com sua família, a nossa programação. Tá certo? Mandamos um abraço para o Batatinha e o grupo Gaita Fandangueira. Aí em Ponta Grossa também, né? Tá certo? Então, um grande abraço Batatinha e sucesso! Vamos mandando um abraço aí para o pessoal do Pinhão. Alô, Pinhão! Um grande abraço para o Hamilton e sua família lá no Pinhão. Bom, mandamos um abraço aí para o nosso grande amigo, o maestro Joani, aí no Goiuxim. Tá certo? Pessoal do Goiuxim, um grande abraço. Também de Laranjeira do Sul, também, o nosso grande amigo, o maestro Matias. É isso mesmo, né, produção? Também mandamos um abraço para o pessoal de Cascavel. Mandar um abraço lá para o Fernando e para a Preta e toda a criançada aí. Tá certo, Fernando? E também para o seu pai, o seu Paulo. Aí em Cascavel. Alô, Matelândia! Um abraço aí para o seu Luiz. Aí, Matelândia também. Só põe o Luiz aqui do que eu não sei, mas é Luiz. Tá nós assistindo também. Um grande abraço. Queremos mandar um abraço ao pessoal do CTG Pala Galdério, no Pinhão. Pessoal do CTG Fogo de Chão, em Guarapuava. Um grande abraço a todos. Pessoal do CTG Rincão do Pinhal, no Turvo, também. Um grande abraço. Pessoal aí do CTG Tropeiro Velho, na Pitanga. Um grande abraço a toda a patronagem. Vamos mandando um abraço aí para todos os gaiteiros de plantão. Como diz meu grande amigo Negrinho, né? O Negrinho tem ali seu salão de corda e cabelo na rua Quintino Bocaiu, Vesquino com Aguaíra. Bem no Cimato, né? E esses dias que nós nos encontramos e batemos aquele papo aí. Ah, Negrinho, um grande abraço. O Negrinho disse que quer fazer um desafio com o Miguelzinho, viu? Ele disse que está tocando gaita aí e diz que faz tripas. Miguelzinho tem que se cuidar, viu? Um grande abraço, Negrinho. Qualquer hora nós vamos fazer um entrever de gaita aí. Vamos ver como é que fica aí, tá certo? Quero mandar um abraço a todas, a todo o pessoal da terceira idade. Um abraço para a dona Sueli. Tem o sarau da terceira idade lá na primavera, lá. Toda sexta-feira, se não me engano, né? Toda sexta-feira. E ela fez um convite para mim fazer uma visita lá, matar saudade. Qualquer hora dessa, qualquer uma sexta-feira dessa eu vou fazer uma visita. Tá bom, dona Sueli? Sucesso no sarau aí da terceira idade, tá certo? Vamos mandando um forte abraço também para o pessoal aí do Turvo. Um abraço para o seu Júlio Lisboa e toda a família. Mandando um abraço aí para o meu grande amigo, seu João Itararé e também seu Anísio e Piquet aí no Batel. E também o Wilson Guarda. Um grande abraço. Obrigado pela audiência, tá certo? Bom final de semana aí. Bom almoço aí, tá certo? Vamos para a marca. Vamos fazer o seguinte, sem mais delongas. Vamos para a marca. Tá na hora de tomar uma aguinha e atender o telefone, né produção? Tá certo? Tá chegando o Baitaca aí com duas marcas. Aí eu vou para o intervalo comercial. Mas na sequência tem muito mais. Mateando ao pé do Brasileiro, conto causos e amedota. E o fogo, velho campeiro, me aquenta o bico da bota. E para cantar o Brasil inteiro, saí do fundo da grota. Fui criado na campanha em rei, junto de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão. Perto de um fogo de chão, com os cabelo e fumaçado. Quando rompe a estrelada, vai quente a chaleira, já quase no clare é o dia. Eu pingo de arrem, relixando a estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Eu escuto o grito do sono. E lá no piquedo, relixou outro tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem mijar perto de casa, pra chicar com água pecada. Uma cama de pelego, que acordo de madrugada. Eu escuto o mamão pelado, a coluna ou banhadada. Eu vejo que encho que baguala, honrando o sistema antigo. Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal. Quando rompe a estrelada, vai quente a chaleira, já quase no clare é o dia. Eu pingo de arrem, relixando a estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Eu escuto o grito do sono. E lá no piquedo, relixou outro tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem mijar perto de casa, pra chicar com a cachorrada. Na hora que conhece um fundão de grota, sabe que é bem desse jeito, parceiro velho. Reformando um alambrado, na beira de um corredor. No cabo de um socador, com as mãos bloqueadas de calo. No meu manga eu dou um estalo, eu sigo a minha campereada. E uma perda desressaviada, voa e me espanta o cavalo. Quando rompe a estrelada, vai quente a chaleira, já quase no clare é o dia. Eu pingo de arrem, relixando a estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Eu escuto o grito do sono. E lá no piquedo, relixou outro tordilho. A boca da noite me aparece um zurrilho. Vem mijar perto de casa, pra chicar com a água becada. Lá no centro do capão, foi supe ar de um nambu. Numa trincheira, o jacu, grita o sábio, a naspitanga. E bem na costa, na sanga, berra, vaca e o bezerro. No barulho do ciceiro, eu encontro os bois de canga. Quando rompe a estrelada, aquenta a chaleira, já quase no clare é o dia. Eu pingo de arrem, relixando a estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Eu escuto o grito do sono. E lá no piquedo, relixou outro tordilho. A boca da noite me aparece um zurrilho. Vem mijar pra cudecar, pra chicar com a cachorrada. E esse era o trancão do sandalho de fundo de grato, parceiro. Vamos rematando o gaiqueiro. Através desse verso chucro, quero explicar pra vocês. Como é que eu me sinto quando eu chego num rodeio, tchê? Puxado a capricho, de pingo enciliado, de polcho emmalado, com jeitão de guapo. Sombreiro tapeado, pra um trago na guampa, conservando a estampa do meu rio grande farrado. Bomba chá bem larga, lenço colorado, vai o meu tostado, atirando o freio. Lá encontro amigo, churrasco na brasa, tem meu cinto em casa quando eu chego num rodeio. Tem trova no tema, também no poaço, tem tiro de laço, também gineteada. Tem baile campeiro, debaixo da lona, bronco de cordiona, tem verso chucrepajada. Bomba chá bem larga, lenço colorado, vai o meu tostado, atirando o freio. Lá encontro amigo, churrasco na brasa, tem meu cinto em casa quando eu chego num rodeio. Lá se encontram os taura, só da cepa pura, por nossa cultura. Sempre eu tive afeto, depois de uma tertúlia, no acampamento, tiro um sono lento, numa cama de peleiro. Bomba chá bem larga, lenço colorado, vai o meu tostado, atirando o freio. Lá encontro amigo, churrasco na brasa, tem meu cinto em casa quando eu chego num rodeio. Um abraço gauchada, e até o próximo rodeio. Se encontram os lavamentos, se o patrão lá de rio vai nos permitir. A Schultz Uniformes Escolares e Profissionais fornece o que há de melhor em uniformes personalizados. Seja para seu comércio, corporação ou indústria, são diversos itens à sua escolha. Jaquetas, camisas, polos, macacão, moletons, camisetas e muito mais. Seu uniforme perfeito está aqui, fortalecendo sempre a imagem e a confiabilidade da sua empresa. Solicite um orçamento ou venha fazer uma visita. A Schultz fica na rua Cônigo Braga, número 844, no centro. Oficina Mecânica Chico Car. Nacionais e importados. Serviços de motor. Câmbio, câmbio automático, freios, embreagem, suspensão, injeção eletrônica e muito mais. Equipamentos modernos para melhor atender. Deixe seu carro nas mãos de quem entende. Chico Car, Avenida Moacir, Júlio Silvestre, 3231, Alto Cascavel. WhatsApp, 42999117400. Então, está aí, estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batido. Quero mandar um abraço aí para o meu grande amigo Boris. Alô, Boris, um grande abraço. O Boris deve estar almoçando, preparando o almoço ainda, né? E o Maurício também, eu acho que já voltou da praia, né? Só nós, né, produção, não fomos para a praia ainda, né? O Paulo disse que está se ensaiando ainda, né? Está se ensaiando ainda, você vai para a praia. Miguelzinho também está se ensaiando aí, aproveitar um pouquinho da praia aí, aproveitar um pouquinho do calor aí que está vindo aí, né? Se esquentar bastante, firmar o tempo e de repente nós bolei uma perna aí para Santa Catarina. Por que não? Está certo? Quero mandar um forte abraço a todos os nossos patrocinadores. Para você que já está a tempo na nossa programação aí, Queremos dizer o seguinte, o nosso muito obrigado da grande parceria. E para você que vai entrar na nossa programação, para você que vai entrar ou está entrando na nossa programação, queremos desejar boas-vindas, Porque aqui é a TV Araucária, aqui é um trabalho sério. Aqui é a TV Araucária há mais de 27 anos, levando a melhor programação. E nós estamos caminhando aí para os 19 mil inscritos no canal. Isso que é importante, né? Está certo? Um abraço a todos, pessoal dos meios de comunicação e estamos começando aí o ano e temos que trabalhar, né? Tanto o pessoal da imprensa, do rádio, da televisão, todo mundo tem que se virar, né? Dar seus pulos, né? Está certo? Mas, aquele velho aditado, né? Guarapuava é grande e o sol nasceu para todos, né? E vamos em frente. Está certo? Vamos mandando também essa próxima música aqui. Vamos mandando para o René Oliveira, da Rádio Massa FM. Quero mandar para o meu grande amigo Jorge Oscar, da Rádio Difusora também. Chegando aí, essa música vai para todas as patronagens dos CTGs. E para todos os grupos de dança. Vamos trazer o Luiz Marenco, mandamos para todo o pessoal aí dos grupos de dança. Está certo? Batendo água! Depois, grupo Tchê Menina, intervalo comercial. Já, já, retornaremos. Vamos juntos, então! Meu pãozinho, 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 alonjuras batendo água E as águas que eu trago nele eram pra mim Passas de noite em meus ombros sobrando caça Longe das casas ampliadas, barricade Faz tempo que eu não embalo meu poço inteiro Nem abro as asas de noite pra um sol de abril Faz muitos dias que eu venho bancando o tino Nas quatro patadas, usando o peixão do frio Troca um compasso de orelha a cada pisada No mesmo tranco da várzea que se encharcou Topa nas alas sombredas que em outros ventos Quentaram as uvas de agosto que Deus mandou Toma nas alas sombredas que em outros ventos Quentaram as uvas de agosto que Deus mandou Meu sangue no carro da noite o céu escuro E tudo que a noite escuta é seu clare De fato tá batendo na água depois da várzea Freio e roseta de esfora no mesmo trinho Falta a distância de pago e sol na cavada Na mesma ronda de campo que o céu deságua Quem tem um rumo de rancho pras quatro patas Bota seu mundo na estrada batendo Porque essa estrada me compra, pago o seu preço E desabrigo o caminho pra o meu sustento Mesmo que o mundo desabrigo o caminho pra o meu sustento Mesmo que o mundo desabrigo o caminho pra o meu sustento E num tempo feio Sei o que as asas do bolso travem por dentro E num tempo feio Muito obrigado Alonquear a carne gorda O sangue escaldado, foi galê, boi a campeira Pra o estradeiro estrofiado, no engraxar, no bigode No meio a guampa de canha, dando um tempero especial As refeições da campanha Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara Campeia a lenha pra o fogo, espeta o chimo nas varas A pluma trempi pra o mate, aquento arroz carreteiro Depois repuxo o chinchado, segui o estrada parceiro Picando a manta de charque, arroz na panela preta É receita a moda antiga, no rangido da carreta Bateando e contando causos, de bailantas e carpeta No engraxar, no bigode, no meio a guampa de canha Dando um tempero especial, as refeições da campanha Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara Campeia a lenha pra o fogo, espeta o chimo nas varas A pluma trempi pra o mate, aquento arroz carreteiro Depois repuxo o chinchado, depois repuxo o chinchado Depois repuxo o chinchado, segui o estrada parceiro Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara Campeia a lenha pra o fogo, espeta o chimo nas varas A pluma trempi pra o mate, aquento arroz carreteiro Depois repuxo o chinchado, segui o estrada parceiro A mecânica Power Diesel é especializada em veículos da linha Diesel leve Vans e picapes, toda a linha Flex, como motor, câmbio, diferencial, soldas em alumínio e inox Santo Antônio e mais, preparação em veículos turbo Fazemos também alinhamento, balanceamento, cambagem e montagem de pneus Mecânica Power Diesel, nós estamos com você Rua Rubens Fleury da Rocha, 660, no Parque das Árvores Precisando daquele sofazão sob medida? Ou fazer a reforma do seu estofado com garantia e qualidade? Venha para Estofados Rigoni Aqui você vai encontrar cama box, cabeceiras, poltronas, puffs, almofadas e cadeiras Estofados Rigoni, a sua satisfação é o nosso maior objetivo Rua Azevedo, Portugal 800, Centro, em frente a Comercial Oeste Boxcar Mecânica Automotiva Excelências nos serviços de motor Suspensão, revisão de correia dentada Troca de óleo, caixa de câmbio, cabeçotes, descarbonização Freios, alinhamento, scanner, diagnóstico E uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender Boxcar Mecânica Automotiva Avenida Manuel Antônio, 522, próximo ao CTG, na Vila Bela Boxcar Mecânica Automotiva Então tá, estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batido Que vai ao ar todos os domingos, nesse horário aí, das 12h até as 13h15 Mandamos um abraço para o Versi, na Vila Bela, tá certo? Também da Vila Bela, lá quero mandar um forte abraço para a dona Nair, seu Jango Eu estive lá dias atrás fazendo uma visita, um abraço, seu Jango E também a dona Nair, que tocava aí o salão de baile, atração e eventos Um grande abraço, dona Nair A gente fez uma parceria de muito tempo e tocamos aí baile, sarau, né dona Nair? Um grande abraço para a senhora e toda a família, tá certo? Vamos mandando um forte abraço também para os mecânicos, guardiões, as empregadas do Oeste Porque não, um abraço a todos os trabalhadores Um abraço pessoal da Polícia Rodoviária da 466, da 277 Enfim, a todos os caminhoneiros e taxistas, tá certo? Que estão aí rodando pelas BR do nosso Brasil BR 170, 466 e 277 Grande abraço a todos Sem mais delongas, vamos para a marca Essa marca vai para meu grande amigo, Dr. Elcio Melen, tá certo? E também o Dr. Nicolau Júnior, grande abraço Enfim, a todos os advogados, né? Mandamos aquele abraço também às advogadas também, tá certo? Chegando aí o Som do Sul, duas marcas Vou para o intervalo comercial, mas na sequência tem muito mais Vamos correndo o paredo e guriza No trote do pingo, anejo, meio a cura do mexego Em frente ao rancho, me vejo resvalando dos perigos Trago dos pés o anseio de galtério e dançador E por gostar dos floreios Do trabalho ao tocador O que eu trago nas jimeiras Não vem de trampo ou de logro Nem me casei com esta anseira Pra ser gosteado por sogro Não vivo embaixo da aba Do sombreiro de patrão E a cachaça por mais brava Não me afozinha no chão Posso até não ser bonito Mas danço e mato minha sede Pois é bem mais esquisito Ficar no canto solito Só escorando parede Posso até não ser bonito Mas danço e mato minha sede Pois é bem mais esquisito Ficar no canto solito Só escorando parede Conforme a noite caminha Seguindo o rumo do dia Eu danço e vou dando linha Pra mirada das gurias Pareço o vento arrasgado Corgoreando bem faceiro Com as orelhas grudadas Do chapaio do raideiro Quando a cordiona se espixa Pra empezar a saideira E a mãe da moça cochicha Com sóio de interesseira Eu me paro bem sentindo No meu instinto matreiro Tá doendo o jeito que vivo Por hoje eu volto solteiro Posso até não ser bonito Mas danço e mato minha sede Pois é bem mais esquisito Ficar no canto solito Só escorando parede Posso até não ser bonito Mas danço e mato minha sede Pois é bem mais esquisito Ficar no canto solito Ficar no canto solito Só escorando parede Assim não dá, né? Posso até não ser bonito Posso até não ser bonito Mas danço e mato minha sede Pois é bem mais esquisito Ficar no canto solito Só escorando parede Só escorandoope Só escorando mais é Música Música Uma vaneira da campanha ou da fronteira transar uma galponeira de quem vive no rigor. E pouco importa se é serrana ou missioneira, se levanta a polvadeira nos candangos do interior. O índio velho das munheca calejada que recorre as invernadas sobre o brigo companheiro. Vale entre títulos e encontro da patroa e acha a vida muito boa a vaneira em todo o terreno. Uma vaneira da cimbarreira vira em nada, é uma espécie assim igual a meu patrão. É rodeio e cingineteada meu amigo, gaúcho e cibarrão. Mas quando solta uma vaneira da flor de ouro, a alma fica lendo, mora meu irmão. E a tiona da cimbarre vai pra sala e já começa o calorão. O som do sul. Se vieram mochados, carregadinho. Se vieram, rarram, se agarraram, pra chegar nas quatro quadras. Carregada de caixareta, que é muito divertida, é tradição da gauchada. Se vieram, rarram, se agarraram, pra chegar nas quatro quadras. Carregada de caixareta, que é muito divertida, é tradição da gauchada. Já são quinze pra as nuvens, cês, cê, vingada, louco, chegando no partidor. E o juiz com a bandeirinha tá mandando pra chegada os seus dois jogadores. Os cavalo emparelhados, cirúrgios até parados, pra correr na cancha reta. Se a carreira em batopou, se eu venho, terceiro homem é o terceiro empatador. E se vieram, rarram, se agarraram, pra chegar nas quatro quadras. Carregada de caixareta, que é muito divertida, é tradição da gauchada. Aê, Tio Aramoreira! Não vem o Tiba! Olha a nossa vareira, sucesso que chega assim! É da maneira que eu vou pra sala, Pesava terreno na madrugada. Sou da fronteira, nasci campeiro, Sou bom de dança, sou bandanqueiro. Desta maneira, vem hoje então desta terra, Tem a giga da morena, Nas manhãs de primavera. Desta maneira, vem hoje então desta terra, Tem a giga da morena, Nas manhãs de primavera. Eu sou o canto da cinema, Dos dias quentes do meu estado, Eu sou a noite, Eu sou o canto da manhãs de primavera. Eu sou o esporo, chucro do gado. Esta maneira, vem hoje então desta terra, Tem a giga da morena, Nas manhãs de primavera. Esta maneira, vem hoje então desta terra, Tem a giga da morena, Nas manhãs de primavera. Eu sou o perro, Do bairro, do bairro, do bairro, Eu sou o tronco, Lá da bandeira, Eu sou o canto, Do bairro, do bairro, Eu sou o canto, Eu sou o canto da manhãs de primavera. Esta maneira, vem hoje então desta terra, Tem a giga da morena, Nas manhãs de primavera. Desta maneira, vem hoje então desta terra, Tem a giga da morena, O restaurante Plaza Venezuela oferece o que há de melhor em comida caribenha. Servemos comidas típicas da Venezuela e aquele delicioso café da manhã. E mais lanches, porções, pizzas e marmitas. Nosso horário de atendimento é das oito da manhã até as vinte e três horas. Estamos no iFood e temos delivery. Então, vem agora para o Plaza Venezuela Restaurante. Avenida Presidente Castelo Branco, seiscentos e noventa, Bairro Morro Alto, Guarapuaba. A Sinal Verde oferece os melhores serviços em recuperação de para-choques, Polimento, vitrificação, cristalização de faróis, pequenos retoques e sala de espera para o cliente. Então, bateu, riscou ou quer dar aquele talento em seu automóvel? Vem agora para a Sinal Verde. Rua Engenheiro Lente, 717 no Conradinho. Restaurante Aeroporto, aberto diariamente. Servimos café colonial de segunda a sábado, almoço e jantar. E mais lanches e porções e aquele chopp geladinho. Servimos marmitex e aos sábados, deliciosa feijoada. Restaurante Aeroporto, nossa família servindo a sua. PR 277, quilômetro 350, no trevo de acesso para Pinhão. Olha aí, estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batito. Quero mandar um forte abraço, pessoal, aí do Núcleo João Paulo II. Grande abraço, obrigado pela audiência. Mandar um abraço para a Céia e toda a família, tá certo? Mandamos um forte abraço, pessoal, aí do 2000. Mandar um abraço lá para o pessoal do grupo Marca do Pampa. Um grande abraço a todos aí, obrigado pela audiência, tá certo? Pessoal de Guamiranga e Ipiranga também, que nos acompanham. Um grande abraço. Mandamos um abraço para o Rua, em Telemacobarba, tá certo? Mandamos um abraço para o Renatinho e para o Neném, a dupla Faísca e Pinga Fogo. Ultimamente diz que é só Faísca, viu? Tem que falar uma coisa, viu? O Neném ultimamente anda meio arisco, né, viu? Você falar de Maringá e Londrina, ele pula longe, viu? Levando uns tocos meio feios lá, viu, das namoradas, viu? Mas o Neném, viu, é um índio velho que não se cozinha, não se cozinha com a primeira fervura, viu? Índio velho que dorme de espora e não rasga as cobertas, viu? Ah, lasquei! Um abraço para o pessoal de Entre Rios, aí das colônias também. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência, tá certo? Mandamos para o pessoal de Cantagalo, tá certo? Vamos fazer o seguinte, produção. Tá na hora de tomar uma aguinha e atender o telefone, né? Porque tá na hora, né? Senão começa a secar a guela aí, tem que tomar uma aguinha para dar uma lustrada aí, né? Sem mais delongas, vamos para a marca! Chegando aí o Márcio Correio com a música, trancando livremente depois, depois meu grande amigo Beto Caetano, grande acordeonista do Rio Grande do Sul, Beto Caetano. Aí eu vou para o intervalo comercial. Mas, na sequência tem muito mais! Passei um mês em campanha, desbocando o aborreado, Passei um mês em campanha, desbocando o ternero, papai, arreitando o talambrado. Desa tem hora de vida, me acomodando o bombeiro, pega uma moça direita, batei lá de seu solteiro. Escutei de redoxina, falarei de uma potrada, num baileito amado em tico, mas num som nega urtada. Esquecido meu descanso e da canseira de amontar, não sei se te has sabido, se hai nada pra levar. Nas campeilhadas de neteada eu ando louco pra mentiar, um trancão de livramento eu ando louco pra dançar e eu vou pegar. Uma morena acenturada que me agrada na vaneira, um trancão de prompeira e sumou, mas se você fazer poeira, não entende. E comece o fandango, companheira. E dizem que na fronteira se dança de pé trocado e eu preciso de um sampaio que não seja o aborreado. Vou deixar o pinho baio pra banquear dentro lá fora, vou me enquear salão matendo, riscando o doaio de espora. Eu não quero nem saber se vão me mandar parar, vou me agarrar numa morena e ninguém vai me desgrudar. Vou levando o peitadinho do que na dança eu sou um montão, dando um pote pro do lado, está guaiando num trancão. Nas campeilhadas de neteada eu ando louco pra mentiar, um trancão de livre a mente, eu ando louco pra dançar, eu vou pegar uma morena cinturada que me agrada na vaneira, e um trancão de prompeira e sumou, mas se você fazer poeira, não entende. Me dizem que na fronteira cê dança até pé trocado, e eu preciso no chacoalho que não seja o doaio de espora. Vou deixar o pinho baio pra banquear dentro lá fora, vou me enquear salão matendo, riscando o doaio de espora. Eu não quero nem saber se vão me mandar parar, vou me agarrar numa morena e ninguém vai me desgrudar. Vou levando o peitadinho do que na dança eu sou um montão, dando um pote pro do lado, está guaiando num trancão. Nas campeiradas de neteada eu ando louco pra mentiar, num trancão de livre a mente eu ando louco pra dançar, eu vou pegar uma morena cinturada que me agrada na vaneira, e um trancão de prompeira e sumou, mas se você fazer poeira, não entende. Tá bonito, companheira. Nas luintes de lua cheia, Sob a luz da lamparinha, Levendo fotos antigas, Sempre te encontro menina. Às vezes olho a janela, E vejo riscando espaço, Aquela estrela cadente, Que direciona meus passos. Meu pensamento navega, Vejo a escola e o jardim, O teu riso escancarado, Fazendo festa pra mim. A minha estrela cadente, Que ao mundo, Vias te encantar, Teus sonhos, Praças cantentes, Iluminam o meu sonhar, Somos dois astros carentes, Que anseio em se encontrar. Minha estrela pequenina, És flor que desabrochou, Embora sendo franzinha, O meu mundo transformou. Clave de sol natural, Que nem leva a noite e dia, O teu jeito angelical, Transbordante de alegria. Nestas horas indormida, Nestas horas indormida, Minha estrelinha fugaz, Traz sentido a esta vida, E me devolves a paz. A minha estrela cadente, Que ao mundo, Vias te encantar, Teus sonhos, Praças cantentes, Iluminam o meu sonhar, Somos dois astros carentes, Que anseio em se encontrar. A minha estrela cadente, Que ao mundo, Vias te encantar, Teus sonhos, Praças cantentes, Iluminam o meu sonhar, Somos dois astros carentes, Que anseio em se encontrar. A Chutes Uniformes Escolares e Profissionais, Fornece o que há de melhor em uniformes personalizados, Seja para seu comércio, Corporação ou indústria, São diversos itens à sua escolha, Jaquetas, Camisas, Polos, Macacão, Moletons, Camisetas e muito mais. Seu uniforme perfeito está aqui, Fortalecendo sempre a imagem e a confiabilidade da sua empresa. Solicite um orçamento, Ou venha fazer uma visita. A Chutes fica na rua Cônigo Braga, Número oito quatro quatro, No centro. Oficina Mecânica Chico Car, Nacionais e Importados. Serviços de motor, Câmbio, Câmbio automático, Freios, Embreagem, Suspensão, Injeção eletrônica E muito mais. Equipamentos modernos para melhor atender. Deixe seu carro nas mãos de quem entende. Chico Car, Avenida Moacir, Júlio Silvestre, Trinta e dois, Trinta e um, Alto Cascavel, WhatsApp, Quatro dois, Nove, 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 onze, Sete, quatro, zero, zero. Olha aí, de volta, bem rapidinho. Vamos fazer o seguinte, pediram aí o Grupo Cordeona, né? Certo o pessoal quer dar uma esticadinha aí, dar uma dançada, dar uma treinada, né? É, o Grupo Cordeona com a música Roubei a Fazendeira. Já, já retornarei. Bora! Fui criá-la de uma galoça bonita, que meu coração palpita, linda mesmo não é verdade. Desde o momento em que eu vi essa galoça, tenho um laço que me puxa, mas em pouco de saudade. Naquela festa, fui com ela conversar, era linda de cantar, desta grauça, e foi nessa hora em que eu fiz a tentativa, deixei ela a pensadinha, e seu amor, eu vou me ver. Um certo dia ela pra mim escreveu, e na carta esclareceu, toda a sua grande dor, tinha uma cerca que a nós dois separava, disse, eu vai me acordar, mas foi com o nosso grande amor. Na mesma hora em que eu fiz quem vi a resposta, mandei junto uma composta, do nosso alho espalhado, pois esta cerca que tem um dia ou desnoite, vou buscar você por reino, pra nós ser feliz. De manhãzinha, disse, eu era aqui comigo, eu montei no meu pinto, passeada na fazenda, e poucas horas eu cheguei na casa dela, olhei lá na canela, estava ali na minha frente, veio de casa e o velho, com carafeira, disse, moço, e aquele do seu brilho jogador, aí no canto sua detentora, no pala, vamos passar por as palavras, no pala, no pala. E no assunto como o velho eu falei, pra ele me apresentei, seu cantor e me olhei, sobre a lenda que me respondeu novamente, que minha filha é pra casamento, sua casa com o casamento, essa resposta me referiu até a alma, mas eu não perdi a calma, bastei meu nem a voz, ele me disse, aí perto moro vizinho, vou mandar, você é o pinho, pra você encontrar o amor. Vem o violão que não amei, eu afinei, e todos a cada saldei, só fiz verso e reele, e quando se desce, eu sou a violão, o velho, eu sou do bom, fiz a roda, a velha, na retirada, o velho não pula, quando foi dematurada, e eu roubei esse meu fim, vivemos bem nesta vida, de casados, com o jeito mais estimado, dentro da sua vida. Vivemos bem nesta vida, de casados, com o jeito mais estimado, dentro da sua vida. Vem o violão que não amei, e até hoje, vem aqui, eu sou o insuílio, da barra, graça! Então tá, estamos de volta com o programa E já caminhando para o final do programa Só me resta agradecer a todos pelo carinho da audiência Você de Guarapuava e de toda a nossa região Todos os bairros de Guarapuava Aos municípios vizinhos Todos os internautas que nos acompanham Você do Paraná e de todo o Brasil Sábado que vem tem mais Às 12 horas, Miguelzinho da Cordeona Ao vivo e a cores Para apresentar o programa Rancho de Chão Batido Só me resta agradecer a todos Pelo carinho da audiência Deixamos aí para encerrar o programa de hoje A saudosa Janete Grande acordonista Ela faleceu em 2017 Tá certo? Mas deixou um legado aí No meio artístico Para mais de metros Deixamos então De saudosa memória a Janete Com a música Rosa Branca Atendendo o pedido E eu retorno no próximo sábado Grande abraço a todos Bom final de semana E até por lá Conheci a Rosa Branca Por ela Por ela me apaixonei Por ela tenho sofrido Meu bem Foi a flor que eu mais amei Por ela tenho sofrido Meu bem Foi a flor que eu mais amei Eu gosto da rosa branca Esta flor tão delicada Até os passarinhos gostam Meu bem Por ela ser perfumada Até os passarinhos gostam Meu bem Por ela ser perfumada Eu hoje não me conformo Distante desta florzinha O meu maior sentimento Meu bem Rosa Branca Não ser minha O meu maior sentimento Meu bem Rosa Branca Não ser minha Música Por ela tenho sofrido E muito ainda vou sofrer Pois sem minha Rosa Branca Meu bem Não vale a pena Viver Pois sem minha Rosa Branca Meu bem Não vale a pena Viver Música Para a rosa branca Querida Meu amor Sempre viveu No jardim Da minha vida Meu bem Outra igual Outra igual Música Música